A vida tá demais, ai, nós pede elas faz, ai, bota só em euro, mas as putas são reais, ai, é bunda demais, pai, bate ela agora, veste em amistadão, é com os meninos da amistadão A vida tá demais, ai, nós pede elas faz, ai, bota só em euro, mas as putas são reais, ai, é bunda demais, ai, bate ela agora, veste em amistadão, são setinhos, dia de marola A vida tá demais, ai, nós pede elas faz, ai, bota só em euro, mas as putas são reais, ai, é bunda demais, bate ela agora, veste em amistadão, são setinhos, dia de marola O THC sai passada, não vem aqui, mas não dá pra nascer bebê O THC sai da frente do burro, entendeu? Só dá pra trás do cabelo, mas joga o cabelo pra trás Só dá pra trás do cabelo, mas joga o cabelo pra trás Só dá pra trás do cabelo, mas joga o cabelo pra trás Só dá pra trás do cabelo, mas joga o cabelo pra trás CCC é o mano CL, faixa preta da putaria A vida tá demais, ai, nós verde elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas só rirais, ai É pundar demais, pai, bate ela agora, a vestia ética Com os meninos da MisterDal A vida tá demais, ai, nós verde elas faz, ai Nota só em e euro, mas as putas só rirais, ai É pundar demais, ai, bate ela agora, a vestia ética São sete dias de mar, a vida tá demais, ai Tá pedido ela choca Toca só em ouro mas as tuca só rir Toca não dá demais Vai bate ela fora A pet da armoster dança O set dia demais A churra é sensado Vai joga pra nascer bebeiro Que tem a graça sabe o fete do tudo Entendeu? Vai pra trás do cabelo Vai jogar o cabelo pra trás Vai jogar o cabelo pra trás Vai jogar o cabelo pra trás Joga por trás do cabelo, joga o cabelo pra todo